Boa noite, bem-vindo. Esta é a página 2. Depois das eleições, discutimos as formas de levar mais pessoas a votar e a decidir o futuro do nosso país. Uma das soluções aponta para a existência de um voto eletrónico generalizado, que poderia permitir uma votação mais rápida, mais confortável e mais abrangente. Mas será que temos a tecnologia já disponível e testes feitos em vários pontos do mundo que nos permitam optar por esta solução? É o meu convidado hoje Jorge Alcubil, é o diretor-geral da Multiset, uma empresa portuguesa, que já tem esta tecnologia. Seria fácil nas próximas eleições termos voto eletrónico para todos? Olá, boa noite. Uma das primeiras coisas que eu queria dizer é que nós já fizemos, inclusivamente, um piloto em Portugal. Aliás, dois, um para as eleições europeias em 2004 e outro para as eleições legislativas em 2005, em que as pessoas votavam primeiro em papel, fisicamente como fazem hoje, e depois eletronicamente para se comparar e ver que não havia ali nenhuma diferença. 2004 e 2005. 2004 e 2005. Foi ontem, foi há 10 anos. Foi há 10 anos. Portanto, o problema não está na tecnologia. O problema é claramente um problema político ou de decisão, porque, tecnicamente ou tecnologicamente, a solução já existe. Se me permite, no país mais I do mundo, que é a Estónia, onde, reconhecidamente, é o país mais avançado do ponto de vista dos serviços que têm eletrónicos, eles começaram em 2004 com esta solução de voto eletrónico, que é permitido votar remotamente em qualquer device, portanto em qualquer dispositivo. No primeiro, em as eleições, só 2% das pessoas é que votaram eletrónicamente. Nas últimas, em 2014, já 31% das pessoas votaram eletrónicamente. Ou seja, o que nós vimos a ver é que há uma participação cada vez maior dos estónios, combatendo precisamente esta questão da abstenção. E é seguro fazer este voto eletrónico? Como é que controlamos que é aquela pessoa que está, efetivamente, a fazer as coisas? Certo. Trabalhando na empresa de segurança, posso dizer que não há nada 100% seguro, mas também poderia citar as eleições americanas. Na primeira vez que o presidente Jorge Dabu Bush foi eleito, e nós também vimos que não houve propriamente ali uma certeza de que ele é que tinha ganho as eleições. Portanto, não há nada 100% seguro. Agora, nós conseguimos garantir com uma probabilidade muito elevada, vou dizer quase de 100%, que realmente foi aquela pessoa que votou e votou daquela maneira. Portanto, há formas. Nós não só temos a Estónia, como nós em Portugal fazemos votações para diversas ordens, engenheiros, enfermeiros e por aí fora, como nós vamos fazer agora uma votação... Mas como é que se faz a autenticidade desse voto? Qual é a nossa impressão digital e eletrónica? Pode escolher várias formas. Dando agora um exemplo, nós vamos fazer uma votação para a Cruz Vermelha Internacional. Portanto, tem 190 países a nível mundial e vão eleger o Comitê Executivo da Cruz Vermelha. Eles optaram por uma solução que é, portanto, há um representante por país, terá uma carta PIN, como aquelas que nós temos quando veio o cartão de débito, o cartão multibanco. Cada um receberá uma, depois tem uma forma de autenticar-se, tem um login e coloca este PIN, que será a password que lhe permite autenticar. Mas pode-se optar por outras soluções. O cartão de cidadão seria uma das possíveis. O cartão de cidadão que tem o chip, que tem a nossa impressão digital. Exatamente, até poderia votar nos ATMs. Os ATMs leem os cartões de cidadão, eles não fazem nada com eles, mas leem. E a pessoa poderia chegar a um ATM e votava no ATM. Portanto, há diversas formas e modelos. O problema não é tecnologia, é claramente uma questão de decisão política. E não podemos fazer isto com a nossa tecnologia portuguesa? Podemos, podemos. Aliás, nós queremos fazer isto. Se nós ganhamos este concurso mundial para a Cruz Vermelha Internacional, não há motivo nenhum para não fazermos com a nossa tecnologia. Portanto, tudo isto que nós fazemos aqui é a tecnologia portuguesa. A experiência que fizeram nessas eleições, o que é que mostrou? Os portugueses aderiram à ideia de fazer um voto eletrónico? Aderiram, eu diria que não só não houve problemas, digamos, de usabilidade e as pessoas com dificuldade, como o feedback foi bastante positivo. Só para dar um exemplo, voltando à Estónia. A Estónia, neste momento, nas eleições, há pessoas de 116 países. Portanto, há estónios que vivem em 116 países que votam nas eleições. O voto eletrónico permite que toda a gente vote. Exatamente. Em qualquer parte. Em qualquer parte. Estamos sempre a queixar-nos que há pessoas que imigram e estão fora e não estão cá. E a questão do recensimento. Exatamente. Como é que controlamos os cadernos eleitorais? Não precisamos ir a nenhum país. Basta olhar para esta tecnologia portuguesa. Exatamente. E, portanto, nós gostaríamos muito, do ponto de vista político e decisório, se eu olhasse para isto, como uma solução não para substituir o voto físico, isso não aconteceu a um lado nenhum, nem nós defendemos isto, mas como alternativa. Exatamente. Olhamos para este nosso país e ainda falamos muito de burocracia, tudo é complicado, tudo demora. No entanto, já optámos pelo cartão de cidadão, temos formas de ter passaportes muito mais seguros. Certo. E fui aos serviços da Câmara para entregar o pedido, portanto, à divisão do urbanismo. Tudo existe online, portanto, consegue-se tirar um PDF e preencher tudo online. Quando chega a altura de assinar, o que é possível com certificados, ou da Multicerto, ou do cartão de cidadão, quando chega a altura de assinar, não é possível... O cartão de cidadão não era também para isso. Para nós temos a nossa assinatura eletrónica. Exatamente. E temos, e temos, e é possível de utilizar. Só que depois as entidades, ou as instituições, neste caso a Câmara, não o permite fazer. E, portanto, eu tive que imprimir aquilo em papel, cheguei com o papel ao funcionário, que copiou todos os dados que eu já tinha introduzido, me deu para eu ler e eu, no fim, assinei. No fundo, fizemos um simplex, que é um complexe. Certo, não se foi até ao fim, portanto, fez-se metade e não se faz o final. Se perguntar, é possível? É. Nós temos soluções que desmaterializam totalmente... Mas depois temos bons exemplos. Fizemos uma reforma da justiça e falhou na informática. Certo. E ficamos todos com muito medo. A ideia é essa? É termos medo e não avançarmos? E mantermos esta burocracia? Não, eu acho que nós temos que fazer exatamente o contrário. Começar com pilotos. Eu, obviamente, não conheço em particular esse processo da justiça ou dos sítios. É só um exemplo. Eu sei, eu sei. Nos assusta a todos. Mas eu diria, o que nós defendemos, seja para as eleições, seja para a desmaterialização, etc., é começar por pilotos localizados. Eu, por exemplo, não defendo, para a questão do voto eletrónico, de repente, se fizesse no país todo. Acho que faz sentido, é escolher uma freguesia, ou dois concelhos, ou uma área... Fizemos isso há 10 anos. Há 10 anos. Ficou tudo parado. E depois parou. Mas, portanto, começando por um piloto mais controlado, depois é possível, ao longo do tempo, criar a confiança que as pessoas precisam. Veja a Estónia, que começou com 2% que votaram eletronicamente, já vem nos 31%. Para além de toda a poupança que isto traz no processo, porque, obviamente, as pessoas que votam eletronicamente vão ter estes custos. Se tivermos processos desmaterializados, obviamente, a poupança aí é muito significativa. Nós estamos sempre a fazer contas, mas depois nunca são de subtrair, é sempre de somar. Exatamente. É mais uma questão de decisão, porque não é um problema de tecnologia. A vossa tecnologia, as vossas soluções, estão a ser utilizadas também na Grécia, na entrada dos migrantes. Podemos controlá-los eletronicamente e seria mais fácil. No entanto, ainda estamos a fazer isto numa escala pequenina. Porquê? Portanto, nós o que vamos fazer é, as pessoas, os refugiados, os imigrantes que entram pela fronteira grega, serão, digamos, identificados, porque a ideia principal não é, obviamente, andar a controlá-los atrás deles, mas sim conseguir que eles entrem dentro da economia formal. Porque uma pessoa sem identificação, nós tivemos agora uma conferência... No fundo, criamos um cartão de cidadão. É um tipo de residente estrangeiro igual ao que existe em Portugal. Não sei se tem ideia, mas segundo os dados do Banco Mundial, existem 2,4 mil milhões de pessoas no mundo sem identificação, das quais 650 milhões são crianças. Portanto, são crianças que sem identificação dificilmente se registrarão numa escola, podem beneficiar de serviços de saúde e por aí fora. Portanto, estamos a falar de um terço de humanidade que não tem qualquer identificação. Estamos a falar também do outro lado, a segurança. Se tivéssemos uma identificação eletrónica generalizada, poderíamos perceber quem são todos aqueles que vivem neste planeta. Exatamente. Uma grande parte deles, pelo menos. E depois evitar, que é o que se pretende com este projeto na Grécia dos Refugiados, que as pessoas entrem na fronteira e depois nunca mais sabemos delas e elas, como não têm documentos, não conseguem ir trabalhar, caem em situações de marginalidade e depois lá vêm aquelas histórias todas que ouvimos no final. Portanto, a ideia é exatamente tentar combater isso no início, dar um título de residência. Estes títulos são, como dizem, uma espécie de cartão de cidadão, mas para estrangeiros, que permitem às pessoas, ainda por cima, porque é um título de viagem, permite viajar no espaço europeu. As pessoas podem andar no espaço europeu livremente, apenas com aquele título de residente. A segurança é uma grande preocupação. Estamos com uma ameaça terrorista permanente. Com esta guerra que agora estamos a intensificar ao Estado Islâmico, esteve nos Estados Unidos com esta preocupação. Que experiência traz deste encontro na América? Eu acho que foi muito útil para nós, quer do ponto de vista, por exemplo, que tivemos nesta conferência que organizamos, pessoas do Banco Mundial, dos Serviços Secretos, do FBI, enfim, viajante de muitos países. E é curioso também seriam os portugueses a juntar tudo isto na América. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que nestas coisas não temos que nos acanhar e temos é que levar, ter a liderança destes temas. E, portanto, parte das coisas que nós vimos lá é que, só para lhe dar aqui o número que acho que é relevante, o roubo ou a cibercriminalidade hoje em dia, por ano, tem um impacto, isto estimado, números do FBI, de 300 bilhões de dólares, mais do que todo o tráfico de droga, de cocaína, heroína e marihuana juntos. Estamos a falar de roubo, por exemplo, de cartões de crédito e de identidade. Há, etc, que nos Estados Unidos é muito comum porque eles têm umas soluções menos, digamos, seguras que as nossas. Estamos a falar de um negócio que tem uma escala brutal. Nós, quando chegámos a Washington, no hotel onde estávamos, estava também alojado o presente chinês, que nessa noite foi um jantar na Casa Branca. A única declaração que os dois fizeram foi sobre a questão da cibercriminalidade e da preocupação que as duas principais economias do mundo têm com este tema. Portanto, o que nós fomos lá ouvir é que isto, para eles, é o tema, não falaram nem da Síria, nem da Ucrânia, nem de nada. A única declaração que fizeram os dois foi sobre a questão da cibercriminalidade. E nós, portugueses, podemos ter alguma liderança? Pode ser uma das nossas grandes apostas em termos económicos. Pensar bem e desenvolver depois soluções. Certo. Esta conferência que nós organizamos, que obviamente me orgulho dizer que é uma das principais a nível mundial no setor da identificação eletrónica, é um contributo precisamente para isso. O que nós estamos a tentar é ter soluções e apresentar soluções que permitam identificar as pessoas com um grau muito maior de segurança do que aquele que eles têm até hoje em dia. E, portanto, ao fazermos isto, ao termos esta visibilidade, também estabelecemos parcerias, quer com empresas americanas, quer com empresas europeias. E, obviamente, esperamos, com isso, conseguir ter aqui um papel relevante no que venha a ser feito e decidido no futuro na área da segurança. Mas não deveria ser o nosso exemplo de país? Um bom cartão de visita para uma empresa como a Açú, quando chega a um outro estado qualquer, não lhe perguntam, mas em Portugal, vocês já fazem isto? É verdade. E eu, às vezes, não posso responder como gostaria. Mas vou-lhe dar um exemplo... Se calhar diz, nós sabemos fazer, mas não o queremos. É para amanhã. É para amanhã. Porque, efetivamente, aqui, e aqueles casos que vimos e que, com certeza, terá visto, da Sony Entertainment, que, enfim, foram atacados e perderam uma série de filmes, enfim, de conteúdos que tinham da TV5 em França, da cadeia da Otéis Hilton, agora da T-Mobile nos Estados Unidos, portanto, tudo isto são exemplos que só não acontecem aqui em Portugal. Agora temos o futebol leaks para nos distrair com esse tema. Mas, claramente, só acontecem porque a maioria das empresas, Estado incluído, presta pouca atenção ao tema e deixa as coisas fluírem sem grande preocupação. Nós vamos falar, se eu vier aqui à RTP e disser o que é que aconteceria se eu, por exemplo, mudasse todo o alinhamento editorial ou num jornal, quando enviam o jornal para ser impresso na gráfica, se alguém entrasse na linha, portanto, no e-mail que leva os conteúdos e alterasse os conteúdos. Isso parece uma coisa absurda, mas não é absurdo. Jorge, foi um prazer tê-lo aqui na página 2. Soluções existem. Bom pensamento português. Com sucesso em todo o mundo, basta olhar e simplificar. Eu volto amanhã com o dia em 40 minutos, às 9, em ponto, aqui à RTP2. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.